Segundo, você já sabe, exercício resolvido mais uma questão de matemática aqui com o Professor Marrava de Anjos na nossa segunda-feira às 13 horas. Então, tá aqui na mão uma questão linda, maravilhosa pra você, tá? Já sabe. O nosso esqueminha que a gente já combina pela semana. Pause o vídeo, tenta resolver e deixa nos comentários pra mim. Professor, consegui. Professor, não consegui. Vou ver sua resolução. Você não pausou? Você não pausou? Pause o vídeo, tenta resolver sem medo de errar. E o nosso time da plataforma tá crescendo. Pra você que quer aprender matemática do zero, quer perder o medo da matemática e acelerar a sua aprovação, não deixe de conhecer a plataforma que, com certeza, vai ter um plano especial pra você fazer parte do meu time online. Tô te esperando. Bom, agora bora pro exercício. Seja a função h de x definida para todo o número real x por h de x igual a 2 elevado a x mais 1, se x for menor ou igual a 1, ou raiz quadrada de x menos 1, se x for maior que 1. Então, em primeiro lugar, antes de eu ver o que ele está me pedindo, vamos observar como isso é bem simples. Um número, um número. Ou ele vai ser menor ou igual a 1, ou ele vai ser maior que 1. Vamos dar um exemplo banal. Então, 5. 5 é maior que 1. Então, ele tá aqui embaixo. Vamos pegar o zero. Zero é menor ou igual a 1. Então, ele tá em cima. Vamos pegar o 1. O 1 está aqui. Porque ele é igual a 1. Ah, entendi. Então, função é substituição. Quando você vai fazer h de x, você vai dar um valor pra x. Só que esse valor ou vai pertencer a esse intervalo, ou a esse. Então, é como se ele tivesse escrito assim, ó. Ó. A função vai ser h de x igual a 2 elevado a x mais 1, para o x menor ou igual a 1. Ou nós vamos ter outra situação. Então, h de x vai ser igual a raiz quadrada de x menos 1, para x maior que 1. Ou teu x vai ser menor ou igual a 1, ou teu x vai ser maior que 1. Ou vai estar nessa situação, ou nessa. Se tiver nessa, você vai usar essa fórmula. Se tiver nessa, você vai usar essa fórmula. Simples assim. Ah, foi só essa parte, até tudo bem. Mas eu fiquei com medo do ro-ro-ro aí. Ro-ro-ro-ro. É. Ontem falaram que isso aqui era o ro-ro-ro. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Ro-ro-ro. Só que isso é o zero. Beleza. Então, olha só o que eu vou fazer com vocês. Professor, isso aqui chama função composta, né? Chama. Só que eu vou fingir que eu não sei que é função composta. Gente, tem hora que vocês têm que usar a criatividade. E a criatividade pode ser essa. O que eu posso fazer? Então, eu olhei aqui e eu pensei, ó, eu sei calcular h de zero. Você sabe? Então, vamos calcular. Então, eu venho aqui, ó, passo um, h de zero. Se eu quero h de zero, o x vale zero. Se o x vale zero, eu vou perguntar para vocês. Eu vou usar a primeira fórmula ou a segunda, gente? Vai. Se o x é zero, eu uso a primeira ou a segunda? A primeira. Perfeito. Então, eu vou vir aqui dois. Agora, ó, função é substituição. Elevado a zero, mais um. Então, h de zero é dois elevado a um. h de zero é dois. Acabou. Eu dei o primeiro passo. Eu consegui. E foi suave. Ai, professor, mas é isso aqui que eu quero. É? Então, calma. Olha só que legal. Você tinha h do h do h de zero. E era isso que a gente queria descobrir. Só que a gente acabou de descobrir que o h de zero é dois. Então, o nosso próximo passo... No lugar de h de zero, eu vou por dois. Então, agora nós estamos procurando isso. Nossa, professor. Verdade. Então, agora, olhando isso aqui, o que eu sei fazer? Porque eu sei calcular o h de dois. Ué, então vamos calcular o h de dois. Só que agora o x está valendo dois. Ele é menor ou igual a um? Não. Ele é maior que um? É. Dois é maior que um. Então, eu vou usar essa daqui. Raiz quadrada de x menos um. Mais o x vale dois. H de dois. É a raiz quadrada de um. H de dois é um. Nossa, dei mais um passo. Agora eu vou voltar aqui. Ah, Rafa, mas eu estou procurando o h do h de dois. Ué, mas você acabou de descobrir que o h de dois é um. Então, eu estou procurando o h de um. Ué, então vamos no passo três. Não, o senhor está de brincadeira. Que era só fazer isso. Só fazer isso. É trabalhoso. Pode ser trabalhoso. Mas é simples. É substituição. H de um. Um. É menor ou igual a um? É. É igual a um. Então, eu vou usar essa daqui. Dois. Elevado a x mais um. Mais o x vale um. E dois ao quadrado. Vale quatro. Portanto, o rou. 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 Nós descobrimos que é igual a quatro. Questão linda. Maravilhosa. A galera está lembrando. É diferenciada. Então, você já está vendo aqui mais uma questão. Para você emendar nessa maratona de exercícios resolvido. Sempre pausando. Tentando resolver. E vendo a minha resolução. Valeu pelo like. Valeu pela inscrição. Bora para o trote. Tchau.